Música Olha só Se uma lona elas já ficam doidas Imagina se fosse uma piscina Música Música Você tá doido Tá doido, tá doido Música Olha só a quebradeira que tá aqui Isso é pra poder passar um cano Pra poder tirar a água da chuva Quando cair aqui em casa Aqui tá em obra Olha só aí Construção da escada Devagarzinho daí, né, Anó? Tá Tá puxado, tá? Devagar, nós tá querendo isso Chegar lá Terminar isso daí Então o pedido tá aqui agarrado O outro tá ali fora, me mexendo Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Enquanto isso, os cachorros tá ali, né? Não tem jeito Tem que ficar preso Não posso soltar eles Porque o portão tá aberto Olha só como que tá aqui Aí o rapazinho trabalhando Agarrado, ó Tá ali, vai fazer um buraco Pra passar um cano E olha só a nossa rua, gente Como é que tá aí Ai, meu Deus do céu Aqui qualquer coisa Aqui a gente sai na porta Também me atola na porta de casa Aqui o bicho pega Gente, o seguinte Falar com vocês aqui Rapidinho, gravando esse vídeo A gente tá chegando aí A meta de 400 mil inscritos No canal Bora Brasil Gostaria muito de chamar todos vocês Pra gente tentar bater Essa meta de 400 mil Antes do ano novo, né? Então se a gente conseguir Bater essa meta Vou tá conversando com o pessoal Da Bandog Ou então o pessoal Da Pet Space E a gente vai tá sorteando Um prêmio aqui No canal Bora Brasil Beleza? Então quem quiser aí Participar, compartilha Indica para um amigo O canal Mostra um vídeo Ou outro aí Beleza? E vamos tentar bater Essa meta De 400 mil inscritos Ainda hoje Dando certo aí A gente vai tá trazendo Um prêmio muito legal Pra gente tá sorteando Aqui entre vocês Forte abraço especial E o sorteio será lá no Instagram Arroba Francisco Bora Brasil Tchau, tchau E o sorteio será lá no Instagram Tchau Tchau